A Câmara de Lousada lançou o desafio a Mafalda Monteiro, uma guerreira em tempo de crise. Foi a forma que encontramos, depois do desafio que nos foi lançado, ter aqui alguma salvação. Aliado a isto, tentar ajudar o país a sair desta grande crise que estamos a viver, não é crise, posso chamar uma guerra, um inimigo é invisível, mas não deixa de ser uma guerra. Desta máquina, saem 12 mil viseiras por dia. São embaladas manualmente pelos funcionários da fábrica e enviadas para o mercado. Na próxima semana, a produção vai duplicar. Nós estávamos formatados para fazer os cabides e, de repente, as viseiras é um processo muito mais manual, apesar do processo de injeção, como vocês viram as filmagens, ter que colocar todos aqueles artigos nas saquinhas e toda uma série de outros condicionantes, não só para podermos conseguir cumprir com todas as nossas obrigações, mas também para ajudar o país. As viseiras não estão certificadas, mas foram validadas por profissionais de saúde e pelo Infarmed, que classificou a empresa como a que tem maior capacidade de resposta em Portugal. Elas foram testadas por vários médicos, enfermeiros e técnicos de saúde que nos ajudaram a chegar à viseira ideal dentro do curto espaço de tempo que tivemos para produzir o molde, porque poderíamos ter feito uma coisa perfeita, fizemos o mais de encontro às necessidades que existiam, tendo em conta o tempo muito curto que havia. Lousada foi dos primeiros conselhos atingidos pelo novo coronavírus e está agora a produzir equipamento para quem está na linha da frente no combate à pandemia.